E aí E aí Mas Deus opera, amém? Bendito é o nome do Senhor Vamos ouvir, amém? As irmãs do Cinturação Lavareia do Espírito, amém? Amém! Bendito é o nome do Senhor Amém! Quando as irmãs se preparam Louvado seja Deus Aleluia! Vamos ouvir a missionária Delma A minha esposa Que vai estar louvando o nome do Senhor Jesus Aleluia! Aleluia! A nossa sogra está com vinda Ela está aqui representando as irmãs do Cinturação Rosas de Saron Vai estar louvando a Deus Amém? Aleluia! Aleluia! Aleluia, Jesus! Aleluia! 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 E será eternamente Deus que operou milagres no passado Está aqui nesta noite e vai operar milagres Quem crê em Deus? Aleluia Nós podemos dizer que o nosso passado é de milagre E o nosso presente é de milagre Porque o nosso Deus, o mesmo de ontem e hoje Será eternamente Aleluia, Jesus Glória a Deus Aleluia, Jesus Glória a Deus Senhor, receba o nosso O nosso Jesus, e a glória e a glória 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 Aleluia, Jesus Glória a Deus Glória a Deus Tanto que Chorei Tanto que Ele me arreceu Mas nada foi Onde é a minha vez Tanto que Eu ouvi Abandona esse Deus Mas firmei Minha fé E a mediter E a glória a Deus Vem Na nu de steht E a glória 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 O meu passado é de milagres, o meu presente é de milagres E o meu futuro Deus proverá um milagre novo para se mudar Olhos não viram e ouvidos não ouviram E Deus havia preparado para mim E eu sou sempre que sempre há um novo milagre Contra a terra Aleluia Jesus, queremos sempre encontrar os milagres de Deus Grandes são os milagres de Deus Vi sinais de Deus, por onde passei Vi nascer milagres muito além do que sonhei Eu vi uma anúncia de águas ruas a trocar Deus me escolheu pra viver, milagres que encontrar O meu passado é de milagres, o meu presente é de milagres E o meu futuro Deus proverá um milagre novo para se mudar Olhos não viram e ouvidos não ouviram O que Deus havia preparado para mim E eu só sei que sempre há um novo milagre E eu vou contar Olhos não viram e ouvidos não viram e ouvidos não viram e ouvidos não ouviram O que Deus havia preparado para mim E eu só sei que sempre há um novo milagre E eu vou contar E eu só sei que sempre há um novo milagre Eu só sei que sempre há um novo milagre Eu creio Aleluia, louvado seja Deus O som do aplastro não está aqui hoje Até mesmo Amém, queridos? Quem tem glória é da glória Amém Amém Vamos ouvir as irmãs do Cinturação, Labareta e do Espírito Recebendo o saco de palmas para Jesus Graças a Deus Aplausos Aplausos Glória 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 Aleluia! Glória a Deus! 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 O meu Deus é louco, vai acontecer milagres, vai acontecer milagres, vai acontecer milagres. O meu Deus é louco, vai acontecer milagres, vai acontecer milagres, vai acontecer milagres, vai acontecer milagres. O meu Deus é louco, vai acontecer milagres, vai acontecer milagres, vai acontecer milagres. O meu Deus é louco, vai acontecer milagres, vai acontecer milagres. O meu Deus é louco, vai acontecer milagres. O meu Deus é louco, vai acontecer milagres. Hoje aqui, vai acontecer milagres. Hoje aqui, não me importa a sua dor, o meu Deus é louco, vai acontecer milagres. Hoje aqui, não me importa a sua dor, o meu Deus é louco, vai acontecer milagres. Hoje aqui, não me importa a sua dor, o meu Deus é louco, vai acontecer milagres. Hoje aqui, não me importa a sua dor, o meu Deus é louco, vai acontecer milagres. Hoje aqui, não me importa a sua dor, o meu Deus é louco, vai acontecer milagres. Vai acontecer milagres, hoje a mim vai acontecer milagres, hoje a mim não me importa sua dor, o meu Deus é meu dor, vai acontecer milagres, vai acontecer milagres. Hoje a mim vai acontecer milagres, hoje a mim não me importa sua dor, o meu Deus é meu dor, vai acontecer milagres, vai acontecer milagres. Hoje a mim vai acontecer milagres, hoje a mim não me importa sua dor, o meu Deus é meu dor, vai acontecer milagres. Hoje a mim vai acontecer milagres, hoje a mim não me importa sua dor, o meu Deus é meu dor, vai acontecer milagres, hoje a mim não me importa sua dor, o meu Deus é meu dor, vai acontecer milagres. Hoje a mim não me importa sua dor, o meu Deus é meu 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 dor, o meu Deus é E aí